Até acabar o jogo de Sporting não houve problema nenhum, os problemas começaram depois do jogo ter acabado. Quando uma pessoa, quer dizer, não sei se será, quando um ser humano vem pôr em causa a minha honestidade enquanto profissional e enquanto pessoa. Primeiro, fiquei com um ambiente terrible em Blaine, influenciadas por essas afirmações. Porque, entre outras coisas, disse que se fosse presidente, que não aceitava ter uma jogada como eu, que se fosse adeptos, tinha vergonha de ter um jogador portuguesa, e os adeptos volumensos, também há muita adeptos e afiquista. Mas óbvio, como há de outros carros. E eu, no jogo seguinte em casa, jogámos com o Setúbal em casa, um jogo que perdemos 3-0, foi o pior jogo que eu tive enquanto ambiente. Eu, no aquecimento, estava a ser insultado pelo adeptos volumensos. Uma coisa que nunca me tinha acontecido na vida. Porque o que foi dito foi baseado em mentira. E isso custa-me. Custa-me porque tenho uma carreira para trás, e quiseram passar a imagem, um conhecido painaleiro, quis passar a imagem, errada, baseado em mentira. Não solução. Obrigado.